Rádio Botafogo Coloquei a bola, saiu o escanteio Aquela levantada Me lembrei da Libertadores Olha só a bola dominada Arrancou a chance do primeiro Espalma Vitor Souza Que defesa fez o Vitor Souza Valência mais à frente e à esquerda Como se fossem dois volantes meias E há uma distância entre eles Olha o Kies lá, dividida, voltou o Kies A bicicleta Passa o triscando A trave do Cuiaba O Kies não pegou em cheio Mas ele pegou Tentou a girada do jogo, a bola vai ficar com o pimpão Passou na direita, Léo Valência Cruzamento, Henrique GOOOOOOOL Do Glorioso Sabe de quem É o nome da emoção Jogada esquerda Tudo pronto Autoriza André Luiz Freitas Castro, bola rolando, está valendo Começa o segundo tempo Passou o Caio Ele preferiu tocar para o Gutierrez da esquerda O Uruguai fez o levantamento O Caio passou e o toque para fora O Eduardo Ramos chegou E a barra ao Gustinho Gutierrez Passou o Eduardo pedindo o levantamento A bala é perigosa Olha a chance do gol de empate com o Caio Tentou, botou o gol sobre o gol Fica lamentando o Caio Dantas Ele estava meio desequilibrado É verdade Escobar, devolve no Gutierrez Eduardo Ramos Tentou o levantamento para o Danilo De cabeça para trás Defende Gatito Lá vai tendo Veja só o Eduardo Vai levando Passou no comando O Caio Dantas Ele cruzou para o Caio Não consegue o domínio O toque de cabeça O cara não saiu não Foi lá o Marcinho Tira dali A bola caiu no peito do Danilo Experimentou Gatito Olha que cor na frente Doçando para o Pimpão Chiesa passou pedindo Bola para o Chiesa Tentou devolver Linda Bola para o Pimpão Gol Do Botafogo Gol Contra-ataque de Almanac Cícero mostra que veio Domina de esquerda No tapa de primeira de direita Domina pela ponta esquerda Eric está passando Jonathan também Ele tentou virar Pão agora para o Pimpão Dominou Caiu Pênalti E cartão amarelo Para o Escobar Eric autorizado Para a cobrança do pênalti Com o pé no pé Gol Do Glorioso Sabe de quem Eric É o nome da emoção No alto No ângulo direito O legal Caiu da Lugiana Mas ele evitou Que a bola voltasse Do Zoom Ih rapaz Pimpão Ele O camisa Três Pimpão Sai Pimpão Já foi Porrada Só vai precisar O Botafogo Já está com o cartão Vermelho na mão Vai expulsar o zagueiro Do Cui Vai sim Porque o Pimpão Tentou um toque A pita André Luiz De Freitas Castro Fim De papo No Newton Três Para o Botafogo Com dois Do Eric Com estrega Do Cícero